Blusinhas de pérola, sem pérola, aqui na banca Svaltier, R$28,00 e as plus R$30,00, CMG e GG, as de R$28,00 que veste até R$46,00 e as plus veste até R$52,00. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Manga comprida 30 Essa aqui é a mais simplesinha Esta é toda enfeitada Aquela também é mais simples Então tem mais simples Mais enfeitada Com pérola, sem pérola Com tule Tem para todos os grupos Aqui na Micaela Micaela Fashion Eu faço assessoria de compras Dessas blusinhas Que as vezes é difícil Falar com eles no Whatsapp Então quem quiser Contratar minha assessoria Meu telefone Vai estar aí na descrição do vídeo Beijão Até o próximo